Bicho, tem um pateta aí, meu, que ele vai ser elegeviador com o apoio dos pagodeiros, pagodinho romântico, tremenda porcaria, ele tá em campanha lá no Bom Retiro, eu quero esse rato, pilantra, morto, eu sou o suplente dele, vou cair de boca na mamata, eu vou criar o dia João Kleber, bicho, os pagodeiros universitários querem o primo vivo? Que se foda esses miseráveis! You need to change your opção! There's no need to feel now, there's no matter. And the world is... Desculpe. É! 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 Tive a mão! Tive a 10-11. Incentive a coina-tão. Eu vou te atirar. O que é isso? Eu quero fazer meu programa em Campos de Jordão, mas minha vitora está sem capital, entende? Roube uma banda Grobo, eles fazem o noticiário lá no Boa Tiro, tem que pegar pesado para assustar a equipe do telejornalismo. Leve para mim o Boa Tiro e vamos fazer uma maquiagem bem legal nela. O que é isso? Isso é melhor! O que é isso? O que é isso? Come on! Come on! Come on! I'm 62 years old, dammit! Jesus, get out of my way! What's that? Come on! Jesus, get out of my way! Police! Take him out! Oh, young folk making trouble! Get out of my way! Oh, I just got to be able to get out of my way! I'm out of my way! Oh, my God! Yes! Oh, my God! I'm out of my way! Oh, my God! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?